O que é o Ministro do Transporte e Comunicação? O que é o Ministro do Transporte e Comunicação? O que é o Ministro do Transporte e Comunicação? O que é o Ministro do Transporte e Comunicação? O que é o Ministro do Transporte e Comunicação? O Ministro do Transporte e Comunicação? O Ministro do Transporte e Comunicação? O Ministro do Transporte e Comunicação?